Então, eu caí, torci meu pé, foi uma torção muito violenta, que eu não conseguia, arrochou tudo e eu não conseguia pôr o pé no chão. Inclusive, eu comprei um andador para minha mãe e eu até estava andando com um andador, porque eu não estava conseguindo pôr o pé no chão, porque a torção foi violenta, não quebrou, não rachou nem nada. Eu acredito que não, né? Os médicos hoje, eles não ingestam mais, não é? Nada disso. Mas a dor era muito grande, até pensei que tivesse rachado, mas enfim. Aí ele passou lá um monte de remédio, tomei a caixa de remédio e nada, antibiótico e nada. Anti-inflamatório também não estava desinflamando. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui e perguntei para você, para você, Herondi. Eu falei, Herondi, perguntei lá ontem, lembra? Eu falei, Herondi, qual seria o melhor suplemento? Aí você me falou, que seria o NX Caps e o Life X, né? E também você me falou de um outro. Você me falou de um outro, não estou me lembrando a qual. Aí, tudo bem. Só que eu não tenho os dois produtos. Pedi a minha irmã que enviasse, mandasse para mim, que estava na casa da minha mãe, o Life X. Peguei o Life X, passei no meu pé, fui terminar de fazer minhas coisas em casa, mancando. Aí, tudo bem. Passei o remédio e hoje de manhã, quando eu acordei, levantei, fui na cozinha, fiz o café, peguei o celular, sentei. Quando eu sentei, eu parei e falei, ué, cadê a dor do meu pé? Aí levantei de novo, falei, não é possível, que a dor passou. Olha, sinceramente, eu não estava botando fé nesse produto, não. Eu juro para você, eu não estava dando fé, não estava levando fé, mas realmente passou. Não vou dizer para você que eu não estou com nenhuma dor, ainda está um pouquinho dolorido, mas, gente, é muito pouco. Dói muito pouco. Eu estava mancando de uma forma que eu não podia pisar. Se eu pisasse no meio do pé em alguma coisa em falso, eu até caía, porque a dor era muito grande. E, sinceramente, minha dor sumiu, gente. Que coisa boa. Muito, muito bom mesmo.